Boa tarde. Conforme combinamos, vamos resolver aqui com a turma do segundo ano, duas questões do questionário de dez questões que a gente postou ontem, tanto lá no Classroom como nos grupos de WhatsApp, do segundo A, B e C. E aí nós vamos resolver hoje as duas primeiras questões, amanhã mais duas e assim sucessivamente. Sobre o tema, a prosa romântica. Lembrando que segunda-feira, nove horas e vinte minutos, a gente vai realizar a nossa competição literária, a nossa atividade avaliativa. Então, o pessoal que não participou da aula segunda-feira, convido os colegas, se prepare, vamos resolver essas questões. Você não vai decorar o gabarito porque quando nós sortearmos as questões, as cinco questões que vão fazer parte da competição, a gente vai alterar a ordem da resposta correta. Então, hoje a gente ouve a explicação, lê atentamente as questões e aí a gente vai poder fazer uma atividade bem legal na segunda-feira. Primeira questão, no romance Memórias de um Sargento de Milícias de Manuel Antônio de Almeida, o que chama a atenção é um aspecto pouco comum nos romances românticos, ou seja, a visão social transmitida a partir da perspectiva. Ora, quem assistiu a aula de segunda-feira, e mesmo viu os vídeos que nós postamos no YouTube há umas três semanas, deve ter percebido que Memórias de um Sargento de Milícias, ele muda o foco, ele muda o foco quanto à questão do ambiente que se passa, passam as narrativas. Então, o romantismo, ele trabalha com as grandes propriedades de cana-de-açúcar, os engenhos de cana-de-açúcar, trabalha com com a aristocracia, com os salões requintados, etc. E no romance Memórias de um Sargento de Milícias vai haver um pouco, vai haver essa mudança. Então, repitamos a questão. No romance Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, o que chama a atenção é um aspecto pouco comum dos romances românticos, ou seja, a visão social transmitida a partir da perspectiva das classes dominantes e aristocráticas, B, dos segmentos militares da sociedade, C, do submundo do crime e da violência, D, da população estudantil acadêmica e letra E, das classes pobres e desfavorecidas. Então, correto aí, nós vamos perceber que ele vai sair do ambiente aristocrático, vai sair do ambiente, digamos assim, pomposo, né? Ou mesmo daquela idealização da natureza como ocorre nos romances regionais e vai abordar as classes pobres e desfavorecidas. Só lembrando que o Leonardo, que é um meirinho, né? A época, hoje seria um oficial de justiça, a época era um homem que, de ser o mesmo, só tinha um cargo, né? Um homem que morava num bairro pobre, vivia num ambiente bastante, digamos assim, desfavorecido com relação à sociedade da época, então. Tá certo? Então, correto, Memórias de Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida, chama a atenção pelo aspecto pouco comum dos romances, que é a visão transmitida a partir das classes pobres e desfavorecidas. Então, o correto, letra, é, lembrando que essa ordem vai ser alterada caso essa questão seja sorteada para fazer parte da competição. Segunda questão, poderíamos sintetizar uma das características do romantismo pela seguinte aproximação de opostos. Letra A, aparentemente idealista, foi na realidade o primeiro momento do naturalismo literário. B, cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. C, pregando a liberdade formal, manteve-se preso aos modelos legados pelos clássicos. Letra D, embora marcado por tendências liberais, opôs-se ao nacionalismo político. E letra E, voltado para temas nacionalistas, desinteressou-se do elemento exótico compatível com a exaltação da pátria. Vamos analisar aqui a letra E, né? Voltado para temas nacionalistas. O romantismo, de modo geral, ele é nacionalista, né? Ele vai abordar o caráter regional, o caráter humano do povo brasileiro. Então, ele é nacionalista. E, exatamente por ser nacionalista, ele vai se interessar, né? Então, o item E já está incorreto, que aparece aí, desinteressou-se. Ele vai interessar-se pelo elemento exótico, principalmente a fauna e a flora. Na abordagem de Alencar, por exemplo, através da figura do índio, né? Que é aquele que tanto atrai os portugueses à figura exótica do índio brasileiro. Na letra D, embora marcada por tendências liberais, opôs-se ao nacionalismo político. O romantismo, ele é, sim, liberal. Ou seja, ele busca, ele busca exatamente a república, ele busca a abolição dos escravos e isso é um elemento liberal. E, não por isso, ele opôs-se ao nacionalismo. Pelo contrário, ele, para tratar, para a formação do povo brasileiro, para a formação do caráter nacionalista, é que ele se envolve, o romantismo, repitamos, é marcado por tendências liberais e ele se envolve, sim, com o nacionalismo político. Então, o item D também está incorreto. Aqui, na letra C, pregando a liberdade formal, manteve-se preso aos modelos legados pelos clássicos clássicos. Ora, na medida em que ele busca a liberdade formal, ele está buscando o elemento revolucionário. E isso é totalmente oposto ao que os clássicos antigos, a que os clássicos do classicismo e o que, aquilo que os clássicos árcades, do neoclassicismo, do arcadismo, pregava. Então, o romantismo, ele vai atrás dessa liberdade formal e chocar, exatamente, chocar o elemento clássico. Então, o item C também está incorreto. Cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. O romantismo, basicamente, ele é passadista. Ele vai buscar, no passado, elementos que ratifiquem o gosto pelo nacionalismo presente. Vou dar um exemplo aqui de Walter Scott, que vai buscar em Vanhoen, a figura do herói inglês. Vai buscar em Hollywood, a figura do herói inglês. Lá na Espanha, vai se buscar, no passado de El Cid, o cavaleiro, o cavaleiro que combatia os modos, vai buscar referência para o herói espanhol. E aqui no Brasil, buscando, no passado, indígena, busca-se a realização do herói. Então, nós temos aqui o item B, cultivando o passado. Ele procurou formas de compreender e explicar o presente. Até quando o professor de vocês deu definição de história, é exatamente isso. A gente busca no passado elementos que ratificam o que a gente vive no presente para preparar o futuro. É mais ou menos isso que o romantismo trabalha. Cultiva o passado para compreender e explicar o presente. O nosso gabarito já está aí. Letra B de bola. E na letra A, aparentemente idealista. Aparentemente não. É todo idealista. O escritor romântico, ele é idealista. Ele idealiza o seu mundo, ele idealiza o seu país, idealiza o seu aspecto feminino, idealiza o aspecto masculino, idealiza a fauna, a flora. Todos os aspectos românticos são idealistas. Então, o item A já está incorreto porque essa expressão aparentemente idealista não está de acordo com os parâmetros românticos. Então, temos aí a primeira questão. A primeira questão nós temos a letra E e a segunda questão temos a letra B de bola. Ficamos então com essas duas questões. Amanhã a gente trabalha mais duas questões e segunda-feira a gente realiza a nossa competição gramatical. Ficamos por aqui. Boa tarde a todos e até amanhã.